Fala galera, eu sou o Thiago Botelho, preparador físico do Salto de Esperação e hoje a gente vai fazer uma coisa que eu mais gosto, que é passar trote. Mas calma, não é à toa não. Eu vou ligar para alguns atletas e praticantes de exercício e vou oferecer uma bolsa do Salto de Esperação e vamos ver se eles topam a outra aposta. E aí gente, como é que está? Rapaz, eu consegui, eu consegui um, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu conseguir um patrocínio, um projeto de Salto de Esperação de um ano. Aí é o seguinte, uma bolsa para quem passar um ano com um monitor cardíaco, a gente vai monitorar a rotina, entendeu, de mil reais por mês, um ano essa bolsa. O que é que tu acha? É, só que é um experimento reverso, a pessoa tem que passar um ano sem treinar, um ano sem se exercitar, a gente vai monitorar o efeito de um ano sem exercício na pessoa que está sendo acompanhada. E aí? Aí, cara, mil reais por mês para a sua pessoa. É, e aí, tu, aí eu pensei primeiro em ti, né, já que tu pratica uns exercícios, aí emagreceu. Não, pô, mas é mil reais por mês, todo mês cai na conta, pô, e já começa pagando. Eu vou ligar para o Fálison, então, vou ver se ele aceita. Mas tu acha que ele aceita? É porque eu estou pensando, é só um ano, pô. Mas não pode, nós estamos em um ano extremamente importante para, 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 com tudo. Esse ano de compreensão tem oito, para tu ter uma ideia. Não existe esse aí, não. Mas nós aqui, nós também, nem que você, nem não vale. Tá bom, então, vamos ver se eu acho que estou pensando aqui, valeu. Nem, né, vai sacar essa bolsa, não, se ele ganhou 12 mil e sai da hora. Tá bom, valeu. Beleza, primeiro já foi. Só tinha que ser um idiota como a vossa senhorita ou me ligar uma hora dessa noite com uma proposta imbecil dessas. Bora com o teu filho, cara, a Teresana está muito quente. Estou com o ventilador em cima de mim, a Teresana está quente. Fala, fala, doutor. E aí, meu querido, como é que você está? Bem. Eu passo a hora sem fazer nada. É, um ano. Rapaz, mas, ó, se tu ganhar dois quilos por mês, depois tu perde. Faz até isso. Não, porque passar um ano sem ser a tendência, entendeu? Mas dá para ti, paga mil reais por mês, pô. E aí, vale? Ah, tá. Não, vale um ano, gente, não faz nada, é mágoa. Não, tem que ser um cara que já pratica alguma coisinha, entendeu? Um atleta aí, de leve e tal, perde mais fácil depois. Um ano, dá para ti? Não, eu passo o projeto, bota aí todo, meu nome, se ela é só para mim. Não, tem que ser tu, eu pensei que foi em ti. Não, mas calma aí, pô, não é de graça, não. A gente vai pagar mil reais todo mês, e aí? Não, não, não vale. Rapaz, mas 12 mil no ano, pô, de graça, sem que fazer... A saúde, a saúde, para mim, vale mais, senhor. Não, mas pensa aí, tu vai... Ó, meu irmão, tu desiste da academia, quanto é que tu paga na academia? Não, meu, a academia é 70 reais. Então, pô, tu vai economizar aí o quê, uns... Boa, 13 mil no ano, pô. E aí? É 12 mil reais no ano, paga mil reais por mês, pode passar um ano sem se exercitar. Não pode fazer nada de exercício. Sem se exercitar? É, nem nada que... Não, 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 pode esquecer. Não, pô, mas 12 mil por mês, pô. Eu já estou com o patrocinador engatado, só fazer. Não dá, pô, não dá, um ficar dois, pô. Vou ficar dois de um ano. É só para mostrar o efeito da falta de exercício durante um ano e tal. É besteira, pô. É um ano sem fazer nada, mil reais todo mês. E aí? Ó, cara, tu vai rolar, pô. Eu estou com o projeto, eu vou conseguir. Não, pô, mas tu compete depois, entendeu? Tu passa só um ano aí, tu junta até o dinheiro, 12 mil no ano, pô. Não, cara, mas eu acabei aqui. Eu falei com o meu fono de hoje, inclusive. Tu manda... Um ano não tem coragem não, pô. Não consigo não, eu vou ficar maluco. Se puder ganhar dois quilos por mês também, tranquilo. Entendeu? Tu não quer não fazer... Ah, quer que eu seja o teu combate? É, é, tu mesmo. É só um ano sem treinar. Não, é, querido. Tu acha que eu passo um ano sem fazer exercício? Mas é bom que... É bom que depois tu volta, mulher. Será que o Tony não quer não? Só um ano, mas mil reais... Tu é louco, Tiago. Não tem naoção de quem faz habilidades. Mas, ó... Eu acho que o Tony aguenta. Se ele passar um ano sem exercitar, ele vai ficar bonzinho. Depois ele volta até com mais vontade, não é não? Faz esse convite pra ele. Então, esse vídeo é pra te mostrar que não tem dinheiro no mundo que compre a sua saúde. As pessoas que já se exercitam, que já praticam exercício, seja pra nível atlético ou pra distrair, elas não topam por dinheiro no mundo parar de se exercitar. Então, comece a entrar pra essa vida você também e descubra que o mais importante é cuidar de si. Vem ser a sala de inspiração. Vem ser a sala de inspiração.